Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ok! Próximo! Já estamos no décimo emblema hahaha Nas minas, na hora que a gente chega nessa pontezinha, olha pra direita e ele tá logo ali na cachoeira E aqui tem uma jóiazinha que eu percebi-se agora Morre diabos! Próximo emblema Décimo primeiro emblema e último do capítulo 2.2 Meio difícil de ser perdido, oh viado! Depois que a gente passa por aquela giratória, ele tá ali em cima É isso aí, décimo segundo emblema Décimo segundo emblema pessoal, logo na hora que a gente começa a captura dos pântanos Olha aqui pro lado e esse é um dos emblemas mais difíceis Ele tá logo ali ó, em cima da corda do poste Ele é muito difícil de ser pego Então se eu errar alguns tiros aqui, não se impressionem porque ele é muito chato mesmo Droga Aí peguei, foi até rápido Se você estiver jogando no modo cooperativo, no caso de dois Peguem o barco e faz, um se aproxima do poste ou outra atira É isso aí, próximo emblema É isso aí, décimo terceiro emblema Olha bem ali no mapa pra vocês verem onde é que é Além de ter aquela paradinha ali em cima, que eu não lembro o que que tem ali Tem o emblema da BSC logo aqui em cima da barraca É isso aí, vambora pro próximo agora Na ilha do centro do... Ba, 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 ba... Isso Na ilha do centro do... Caralho bicho No centro do mapa pessoal, tem aquele emblema ali Peguem o rifle e dão um tiro nele Nem suba essas escadas, senão vocês não vão conseguir enxergar ele Próximo emblema Décimo quinto emblema pessoal, logo depois que a gente coloca as quatro tábuas lá É só vocês descerem aqui e virar pra trás Tcharam Décimo sexto Beleza pessoal, décimo sexto emblema logo na hora que a gente chega nas barraquinhas da Tricell aí É só você ir pra trás Dela Passar dentro de qualquer uma das duas E no meio delas tá ali o emblema É isso aí, vambora pro próximo décimo sétimo emblema É isso aí pessoal, o emblema logo na hora que começa essa contagem aqui Vira pra cá Abre essa portinha E tá ali o emblema Eita porra É isso aí, décimo oitavo emblema Vambora Décimo oitavo emblema pessoal, o núcleo emblema desse capítulo tá logo ali Vamo pegar por aqui Tá ali ó Já viu qual é a merda de pegar ele Tem um quadro de 200 pessoas aqui Ou melhor, zumbis Eu vou com o rifle mesmo Sejam rápidos Aí, beleza É isso aí, vambora pro próximo emblema Décimo nono emblema pessoal Antes de vocês subirem essas escadas aqui No capítulo das cavernas Onde aparecem aquelas primeiras aranhas chatas Venham por aqui E o emblema tá ali ó É isso aí, vambora pro vigésimo emblema É isso aí pessoal, o vigésimo emblema logo na hora que a gente chega nas ruínas Vambora Pega o rifle, eu vou dar tiro de bazuca Que eu tenho tiro infinito Se vocês tiverem também Façam isso O emblema tá lá ó E... Explode, pô Tikabal ó Que que é isso, Tikabal É isso aí pessoal, o vigésimo primeiro emblema Vamo nessa É isso aí pessoal, o vigésimo primeiro emblema logo na hora que a gente chega nessa área Que tem que puxar várias correntes Só vocês descerem aqui e logo Nem puxem nenhuma Logo aqui ó Em cima dessa estátua verde ali É isso aí, vambora pro vigésimo segundo O vigésimo segundo emblema pessoal Tá no final do capítulo onde a gente resolve o terceiro Enigma de espelho Onde tá essa paradinha aqui ó Esse estátua doida aí Aqui a gente vai inventar duas aranhas chatas Já matei elas Logo aqui em cima Vigésimo segundo Agora vamos pro vigésimo terceiro emblema Vigésimo terceiro emblema pessoal Logo na hora que começa o capítulo do jardim subterrâneo Eu até mostrei esse emblema do detonado mesmo do jogo Embaixo da ponte a gente leva acesso ao laboratório Ele tá ali É isso aí, vamo agora pro vigésimo Vigésimo quarto Número vinte e quatro É isso aí pessoal Emblema de número vinte e quatro Depois a gente sai dessa esteira Isso Essa esteira cheia de Explosivos aí É só a gente descer aqui Na esquerda Nesse latão de lixo aí dentro Mês de graça Aí É isso aí Tem até arma ali né Metralhador eu acho Emblema de número vinte e cinco No início do capítulo 5.3 pessoal Bem no início mesmo Depois a gente enfrenta aqueles urubouros lá Tá ali atrás do ventilador É isso aí Emblema de número vinte e seis agora Emblema vinte e seis pessoal Na hora que a gente chega nesse elevador circular aqui Peguei um rifle ou qualquer coisa do tipo Emblema tá embaixo daquela plataforma ali ó É isso aí Emblema de número vinte e sete Estão quase acabando já É isso aí pessoal Emblema de número vinte e sete Onde os líquidos invadem tudo Último desse capítulo Vem atrás da alavanca E atira no emblema ali ó É isso aí Emblema número vinte e oito Emblema vinte e oito pessoal Vem um ponto mais alto do navio Eu já tinha mostrado esse emblema também no Um detonado Ele é muito chato Ele tá lá na ponta daquela Praga daquele radar Então Fuzilem o rifle Dá uma bazucada lá Qualquer coisa do tipo Ele é muito chato Ele é o primeiro ou segundo emblema mais difícil do jogo Apelaram mesmo com esse emblema Cara Droga Aí peguei É isso aí pessoal Falta só mais dois agora Vinte e nove e trinta Vambora Emblema vinte e nove pessoal Ele tá ali dentro com aquele carinha Ou você tenta explodir ele Que talvez pegue Mas pelo visto não pegou Ou você pega uma Lança granada de granada explosiva Ou taca granada de mão Que nem a cheva ali Ou qualquer coisa do tipo Pronto pegamos E agora vamos pro último emblema do jogo Ha 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 Vamos nessa É isso aí pessoal Último emblema Ele tá logo ali na sala que a gente encontra Correticela Guion São exatamente 2h47 da manhã Eu comecei a fazer isso Hora meia noite Mas é isso aí Isso vai valer a pena Vocês vão fazer valer a pena Comentando, avaliando Mandando me fuder Agradecendo E é isso aí pessoal Se inscrevendo no canal No meu segundo No meu primeiro canal KT detonados e KT guias Eu vou deixar o link ali embaixo E é isso aí pessoal Falou, abraço e até a próxima Tchau Tchau